Oi Antenadíssima, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Rafa Monteiro e seja muito bem-vinda ao canal Mulher Antenadíssima. O vídeo de hoje é testando cores do corretivo alta cobertura da Paiô. Ficou curiosa para saber quais as cores que eu vou testar, qual a minha cor? Vem comigo! Bem, antes de mostrar as cores desses corretivos, já vou te pedir para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo, deixar aquele like e compartilhar esse vídeo com uma amiga que me ajuda muito no crescimento do canal e, claro, me seguir nas redes sociais que é tudo Mulher Antenadíssima. Bem, Antenadíssima, vou falar um pouquinho antes do corretivo para depois falar das cores, explicar o rolê das cores. Esse corretivo vem nessa caixinha que dá para ver aqui o tom do corretivo, bem informativa, tá? E está escrito aqui, o corretivo líquido mate Paiô possui alta cobertura e fórmula de longa duração. Faça aplicação, disfarça olheiras e imperfeições, uniformiza a pele com acabamento natural, deixando a pele aveludada, tá? É isso que a marca diz, é um lançamento. Vocês sabem, né, que Paiô relançou alguns produtos de que tinha junto com a Boca Rosa, né, tirando todo o... A marca, né, Boca Rosa de cena, mudando cor, mudando tudo. Então a gente entendeu que a base era a mesma base de Boca Rosa e eles só mudaram realmente a embalagem porque seguiu com a mesma cartela de cor. Corretivo, eu não me engano se era a mesma cartela de cor, né, de Boca Rosa, mas aí eles colocaram, acho que são nove ou dez cores, tá? Mas é isso, ele vem nessa caixinha, tá? Como eu falei, muito bem informativa. E ele tem quatro gramas, tá? E vem assim, tá? Com esse aplicador que a gente já conhece, mas esse aqui é mais achatadinho, tá? Bem, gente, cartela de cores são sete cores, que vai 01, 1,5, 2, 2,5, 3, 4 e 5. Quando eu comprei, eu comprei a cor 2, 3 e 4, que eu falei assim, bem, 2 e 3 tá na minha cartela, porque eu usava 2 da antiga Boca Rosa. Ficava perfeito o 2 da antiga Boca Rosa, nesse tom que eu tô aqui, ela fica perfeita. E aí eu falei assim, 3 e 4, 3, mais brandiazinha, 4, mega bronzeada. Só que eu não tinha visto a cartela de cor, porque pra mim não tinha esse 1,5 e 2,5. Era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né, ia até o 7. E aí, gente, quando as cores chegaram aqui, que eu fui ver a cor 2 e a cor 3, eu falei assim, uai, tá faltando uma cor aqui. Comprei a cor 2,5. E na minha concepção, continua faltando uma cor aqui, tá? Mas vamos lá, vou falar um pouquinho mais sobre isso, depois eu vou mostrar as cores. Agora eu vou mostrar pra vocês as cores 2, 2,5, 3 e 4. Bem, vocês viram aí, né, que a cor 2 fica claro. A 2,5, tá começando a dar pra me usar, porque eu tô ficando clara e eu não tô pegando sol. Mas ainda ficou um pouquinho mais clara. A 3 me deixou rosa e, tipo, escura, né? Tá mais escura e a 4, vocês já sabem, né? Nem se fala. Então, assim, e vocês viram que a 3 ficou perfeita com um tom salmão pra camuflar aqui a oleira e manchas amarronzadas. Ficou perfeita. E com a 2 por cima seria o meu tom. Uma misturinha da 2,5 com a 3 seria o meu tom perfeito de camuflagem hoje. Mas não tem esse tom. Alô, paiô! Vamos fazer um tom aí entre a 2,5 e a 3. Uma misturinha. Pega aí um pouquinho da 3, um pouquinho da 2,5 que vai ficar um tom perfeito pra pele média, que não tá nem tão clara, nem tão bronzeada. Então é isso, gente. É um corretivo de cobertura alta, tá? Se você aplicar com o dedo ou com o pincel, se você vier aplicar a esponjinha, ela vai sugar, você vai ter que ficar criando cobertura, tá? Mas ele tem uma boa cobertura, assim, uma alta cobertura. Eu achei ele um pouco seco, tá? Ele me lembra a base, mas eu achei ele ainda um pouquinho mais seco que a base, tá? Ele é mate, né? Então, assim, pra quem já tem pele madura, linhas finas, ele vai acumular aqui, ó. Ele vai acumular porque ele tem a textura mate, ele não tem mais textura hidratante. Então você precisa, se você gosta de um corretivo mate, mesmo que você tenha pele normal, coisa, você precisa hidratar bastante a área dos olhos pra não ficar tão feio, craquelado. Ó, aqui, ó, tá vendo? Eu hoje não hidratei, ainda passei o pó. Então, assim, dê uma acumuladinha, tá? E dê uma craqueladinha, né? E porque ele é bem sequinho mesmo, é até fácil, é até difícil de tirar. Me lembrou bastante a base, até mesmo a base de antiga boca rosa, tá? Pra quem tem pele mista, olhosa, pra quem gosta de usar corretivo na pele toda, se achar o tom desse corretivo, minha amiga, se joga, porque ele é maravilhoso. Agora, se você não achar, você vai ter que comprar duas cores e misturar. E eu não acho isso legal, né? Você pode investir aí num corretivo um pouquinho mais caro, que eu acho que esse tá 30 e pouco, 40 reais. E direto no seu tom, já que se você é daquela que usa corretivo no rosto todo. Eu não sou, gente, eu uso corretivo onde me incomoda, eu prefiro usar a base. Raramente eu passo corretivo no rosto todo, muito raro. E é isso, gostei do corretivo, mas achei ele seco, mate, não compraria de novo, porque não tem meu tom ideal de camuflagem. Eu teria que comprar dois pra camuflar e depois pra acertar o tom. E pra mim não vale a pena, eu prefiro investir num outro que eu gosto, que tem meu tom certinho, tá? Que tem uma cartela de cores melhor. E é isso, você já conhecia esse corretivo da Paiô, sim ou não? Me conta aqui no comentário. Gostou do vídeo e não esquece de deixar aquele curtir aqui pra mim, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com uma amiga e me seguir nas redes sociais, que é tudo mulher antenadíssima. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Então, agora que vocês já sabem de todo o rolê desse corretivo, vamos às cores. Vou aplicar aqui com vocês as cores 2, 2,5, 3 e 4. Eu confesso que eu estava muito ansiosa por essas cores. Vamos lá, espero não me decepcionar. 2. 2,5. 2,5. Vai, gente. Ai, Jesus. Tem alguma coisa errada aqui, hein? Agora tem, com certeza. Olha a cor 3, gente. Não vou nem falar nada. Falem aí, o que vocês acham. Eu já vi que eu não tenho uma cor do corretivo de paiô. Deveria ser a minha cor, deveria ser a 3, mas a 3 está bem mais escura. Para finalizar esse rolê, cor 4. Estou triste. Muito, muito, muito triste, gente. Não tem uma cor que dê no meu tom de pele hoje do corretivo da paiô. Mas, tudo bem. Vou mostrar aí as cores para vocês. De repente, a cor 2,5, depois se eu espalhar, fica boa daqui para baixo, né? Não sei. Vou esperar elas secarem um pouquinho. Vou mostrar para vocês lá na luz natural e novamente aqui na luz artificial. Tchau. 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 Bem, gente, eu vou fazer igual eu faço com a base. Vou aplicar cada cor aqui, do lado todo do rosto, né? Pra ver se... Como é que vai ficar a cor, né? E... Bem, vou aplicar, então, desse lado do rosto a cor 2, né? E vou fazer isso também com a gestante. Bem, gente, pra quem gosta de usar corretivo no rosto todo, fica até o final, porque eu vou aplicar agora em cada lado do rosto todas as cores, igual eu faço com as bases, tá? Então aqui, cor 2. Eu poderia focar só aqui na área onde eu uso o corretivo. Mas eu sei que tem muitas mulheres que usam corretivo na pele toda, como base. E como isso aqui promete ser mate e alta cobertura, eu acho que muita gente pensou nele pra usar como base. Só, meu amor, que a cartela de cor dele não tá legal, né? Vocês viram aí. Então vamos lá. Deixa eu terminar de aplicar aqui. Ó, 3 pumpsinho, tá? Eu acho que eu vou aplicar com a esponjinha. A esponjinha parece que deu uma sugada, tá? Mas eu vou esperar aqui um pouquinho o corretivo secar, se assentar. Vou mostrar pra você lá na luz natural, novamente na luz artificial. E depois de eu testar todas as cores, eu vou vir aqui com um teste de cobertura, né? Se ele realmente chegar alta cobertura. E aí eu vou aplicar o quê? Usando os dedinhos, que não suga. Vou aplicar agora a cor 2,5. Vou aplicar agora a cor 2,5. A cobertura dele com o pincel já deu uma melhorada, né? Que eu praticamente faço a mesma quantidade da primeira cor, só que dei o acabamento com a esponjinha. E dela deu uma sugada. Agora com o pincel já deixou mais bonito. Gostei. Agora eu vou esperar essa cor 2,5 aqui secar, pra mostrar pra você lá na luz natural e novamente aqui na luz artificial. Cor 3. Cor 3. Cor da 2. Cor 3. Cor 3. Cor 4. Cor 2. Cor 4. Cor 4. Então vamos para a última cor, a cor 4, cor 4 de Paiô, deixa eu aplicar aqui junto com vocês, essa cor 4, o subtom dela é oliva, né, que é um mais esverdeado, o da 3 eu nem falei, né, mas o da 3 dava para ver, né, gente, é rosa, subtom rosado, num rosa bem intenso. Música Bem, eu cheguei à conclusão que eu usaria uma misturinha da 2,5 com a 3, tá, e... Que a 3 dá para me usar para camuflar olheiras, então o que eu vou fazer com vocês, vou aplicar a cor 3, ó, ó como que ela dá para aplicar a minha olheira, porque ela tem esse subtom rosado, parece um salmãozinho, ó, super camufla, de repente até minha mancha aqui de melasma, ó, viu, e... viria com a cor 2,5 por cima para estar camuflando essa cor 3 rosada, ou passaria a minha cor 3, isso aqui é o teste que eu estou fazendo para vocês, tá, passaria a minha cor 3 para camuflar a mancha e viria com outro corretivo do meu tom de pele, tá, ó... Olha como super deu certo Então não está perdido Conforme a cor vai secando, vai se sentando Então a minha cor do corretivo da Paiô, para ficar assim fiel ao meu tom de pele, seria uma misturinha da 3 com a 2,5, tá... Só que, e aí tá vendo, ó, só que a 3 sozinha dá para camuflar a minha mancha e olheira E a 2 sozinha eu consigo... Amenizar a cor 3 E aí dá para vir com a minha base por cima Olha que perfeito, gente Pronto, vocês viram que aqui como secou ficou perfeita, então a minha cor do corretivo da Paiô seria uma misturinha da 2,5 e da 3, que eu acho que é a cor que está faltando na cartela deles Antes, depois da 2,5 teria que vir uma cor dessa tonalidade para depois vir a 3, tá, ou às vezes até mais um tom antes da 3 Então tá, vou aplicar agora para vocês, para vocês verem o resultado final da base na cor 4 Que é a que eu estou usando, que a 6 já está um pouquinho escura, tá? Até a... acho que até a base, gente A 5 também está boa, tá? Mas eu prefiro o subtonzinho da 4 Depois que seca melhora, tá? Então, minha amiga Se você quer testar esse corretivo da Paiô Se você está no meu tom de pele hoje Você vai ter que misturar esses dois tons Eu não indico, né? Eu acho que você pode investir num corretivo Que já venha com a sua tonalidade De tom de pele para camuflar E está tudo certo, tá? Bem, desse lado eu fiz Passei o corretivo 3 e passei a base na cor 4 Desse lado aqui eu fiz junto com vocês, né? Passei a cor 3, depois a cor 2,5, depois a cor 4 da base E ó, aqui deu uma cobertura melhor Aqui ficou mais natural Vocês percebem isso? Que aqui eu ainda consigo ver minha mancha de melasma Aqui eu não vejo tanto Vocês perceberam isso? É isso, agora eu vou finalizar aqui para dar minhas considerações finais para você Bem, vocês viram aí, né? Que a cor 2 fica claro A 2,5 está começando a dar para me usar Porque eu estou ficando clara e eu não estou pegando sol Mas ainda ficou um pouquinho mais clara A 3 me deixou rosa e tipo escura, né? Está mais escura e a 4, vocês já sabem, né? Nem se fala Então assim, e vocês viram que a 3 ficou perfeita Com um tom salmão Para camuflar aqui a oleira e manchas amarronzadas Ficou perfeita E com a 2 por cima seria o meu tom Uma misturinha da 2,5 com a 3 seria o meu tom perfeito de camuflagem hoje Mas não tem esse tom Alô, paiô! Vamos fazer um tom aí entre a 2,5 e a 3 Uma misturinha Pega aí um pouquinho da 3, um pouquinho da 2,5 Que vai ficar um tom perfeito Para a pele média Que não está nem tão clara Nem tão bronzeada Então é isso, gente É um corretivo de cobertura alta Se você aplicar com o dedo Ou com o pincel Se você vir aplicar a esponjinha Ela vai sugar Você vai ter que ficar criando cobertura Mas ele tem uma boa cobertura Sem uma alta cobertura Eu achei ele um pouco seco Ele me lembra a base Mas eu achei ele ainda um pouquinho mais seco que a base Tá? Ele é mate, né? Então assim, para quem já tem pele madura Linhas finas Ele vai acumular aqui, ó Ele vai acumular Porque ele tem a textura mate Ele não tem mais textura hidratante Então você precisa Se você gosta de um corretivo mate Mesmo que você tenha pele normal Coisa, você precisa hidratar bastante a área dos olhos Para não ficar tão feio, craquelado Ó, aqui ó, tá vendo? Eu hoje não hidratei Ainda passei o pó Então assim Deu uma acumuladinha Tá? E deu uma craqueladinha, né? E porque ele é bem sequinho mesmo É até fácil É até difícil de tirar Me lembrou bastante A base Até mesmo a base de Antiga Boca Rosa, tá? Para quem tem pele mista e liosa Para quem gosta de usar corretivo Na pele toda Se achar o tom desse corretivo Minha amiga, se joga Porque ele é maravilhoso Agora se você não achar Você vai ter que comprar duas cores E misturar E eu não acho isso legal, né? Você pode investir aí Num corretivo um pouquinho É... Mais caro Que eu acho que esse está Trinta e pouco, quarenta reais E direto no seu tom Já que se você É daquela que usa corretivo No rosto todo Eu não sou, gente Eu uso corretivo onde me incomoda Eu prefiro usar a base Raramente eu passo corretivo No rosto todo Muito raro E é isso Gostei do corretivo Mas achei ele seco Mate Não compraria de novo Porque não tem meu tom Ideal de camuflagem Eu teria que comprar dois Para camuflar E depois Para acertar o tom E para mim não vale a pena Eu prefiro investir Num outro que eu gosto Que tem meu tom Certinho Tá? Que tem uma cartela De cores melhor E é isso Você já conhecia Esse corretivo da Paiô? Sim ou não? Me conta aqui no comentário Gostou do vídeo? Não esquece de deixar Aquele curtir aqui para mim Se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo Com uma amiga E me seguir nas redes sociais Que é tudo Mulher Antenadíssima Um beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho